Aonde você vai mesmo? Vou lá no castelo de gelo da Elsa pra ver se ela para com essa friaca. Eu quero sair, tomar um sorvetinho. Priscilinha, tá doida? Opa! Não impeça a minha missão, Polly. Com licença, tenho que ir. Pera aí que eu vou com você. Deixa eu pegar minha blusa. Eu tô. Ai, minha filha, sobe. Pera, não é fácil isso aqui, não. Cuidado, garota. Será que é aqui? Ué, você conhece outro castelo de gelo? Elsa, abre aqui. Já vai! Pois não. Você é a Elsa? Não, eu sou a Elsa. E cadê a Elsa? Ela tá um pouquinho disposta hoje. O que vocês querem? Eu vim aqui humildemente pedir pra vocês dar um tempinho aí com essa gelasca toda. Então... Hã? Quem é aquela ali? Ah, é a Paulette, a fofoqueira da vila. Eu acho que ela tá seguindo a gente pra saber o que tá acontecendo. Gente, fofoqueira não sente frio mesmo, né? Let it go. Let it go. O que eu tô fazendo na minha vida? Tô. Tchau. Tchau.